Oi Marcelo, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o TJ Aparecida. É grande a expectativa e hoje aqui o Santuário Nacional, a movimentação já é um clima do dia 12. A Casa da Mãe Aparecida está cheia de devotos. E amanhã, o dia da grande festa da Rainha Padroeira do Brasil, tem programação especial aqui no Santuário Nacional. Quem vai conversar com a gente é o Padre João Batista, reitor aqui do Santuário. Padre, boa tarde para o Senhor. O que vai acontecer? A programação começa bem cedo, isso mesmo? Na verdade, ela já começa hoje, ela não para. Depois da novena de hoje, nós faremos a procissão memória, depois a vigília. E a vigília, encerrando, já começa a primeira missa de amanhã. Cinco da manhã será a primeira missa. Quem vai participar de modo especial dessa missa são os homens e mulheres que rezam o terço, os homens e mulheres do terço. Depois, às sete horas, a missa das crianças, dentro da Semana da Criança. Às nove horas, a missa festiva, a missa solene. E depois, às doze e trinta, a reza do terço. E aí, seguimos a programação da tarde, encerrando com a missa às quatro e meia da tarde, a última missa. E depois, o show encerrando o Festival da Padroeira. Agora, Padre, tem a tradicional procissão também, que é um momento muito importante que marca a programação da festa, né? Exatamente. Nós temos duas procissões, né? Uma hoje à noite, a procissão memória, terminada a novena de hoje. Nós, então, vamos do santuário até o Porto Itaguaçu, esse ano, por um novo caminho. Não pela avenida, mas pelo caminho do Rosário. E amanhã, nós temos a procissão que encerra a nossa programação da Igreja Velha para o Santuário Nacional. A consagração às quinze horas, lá na Igreja Velha. E depois, terminada a consagração, nós vamos descer em procissão. Agora, Padre, qual a expectativa de público para o Santuário Nacional no feriado? E é feriado prolongado também, então, até domingo. Como que dá a movimentação que vocês esperam aqui? Olha, de hoje até domingo, creio que nós devemos receber em torno de uns quinhentas mil pessoas. Porque serão quatro dias, né, a contar de hoje, onze, doze, até o dia quatorze. Pessoas indo e vindo, indo e vindo, com um fluxo maior, claro, no dia doze e no dia quatorze. Porque no dia quatorze, já tradicionalmente, é um domingo em que nós recebemos um número muito grande, quase que maior até que o dia doze. Agora, Padre, os romeiros que estão chegando aqui no Santuário, como que eles estão sendo acolhidos? Tem todo um cuidado também, as questões físicas, né, daqueles que vêm a pé e também de bicicleta. Onde que eles encontram esse ponto de apoio? Olha, nos últimos anos aumentou muito o número de romeiros que vêm a pé, sobretudo através da rodovia Presidente Dutra, que é, infelizmente, um perigo, né? A gente nunca recomenda que as pessoas venham a pé às margens da Dutra, mas, independente da gente querer ou não, o peregrino está vindo. E desde o ano passado, nós, então, estamos acolhendo esses peregrinos. Esse ano, nós montamos uma tenda ali ao lado da estação de teleférico, onde os peregrinos têm assistência de fisioterapeutas, de enfermeiros, e também, se precisar, de médicos, que o nosso ambulatório médico está logo ao lado. Estamos oferecendo, então, essa maneira de eles se recomporem, porque muitos caminham muitos dias e, às vezes, não estão tão acostumados com essa atividade do caminhar. Chegam aqui, verdadeiramente, precisando de renovar as suas energias. Então, ali é um lugar onde eles podem diminuir um pouco esse sofrimento físico, digamos. Agora, padre, hoje, último dia da novena, preparação para a festa. Este ano, o tema central é a restauração da vida. Mas qual vai ser o tema deste último dia da novena? Olha, a chave que fecha a novena é uma igreja fiel e samaritana. A fé que leva à caridade, digamos assim. A fé que leva ao amor. Então, a igreja fiel e samaritana, por isso, restauradora. Muito obrigada, padre João Batista, pela entrevista aqui no TJ Aparecida. Uma boa novena para o senhor, último dia.